Presidente, antes de ministrar a mensagem, eu quero que você declare comigo. Ao rei dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores, transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor. Pra Te exaltar com todo o meu amor. Você sabe, declare. Eu Te louvarei e cantarei Tu és. Levante as suas mãos e declare. Celebrarei e as minhas filhas de Jesus. Cantarei e as minhas filhas de Jesus. Cantarei e as minhas filhas de Jesus. Pois por Tuas mãos, terra, céu e mar. E todo o céu que neles há. Com canticos e júbilos posto és. O Deus que adora a honra. A força e o poder ao rei Jesus. Levante as minhas filhas de Jesus. Levante as suas mãos para os céus aí e declare. Oh rei Jesus, oh rei, oh rei, oh glória, oh força. Oh rei Jesus, oh glória, 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 A calmação A força E o poder ao rei Jesus E o louvor Ao rei As suas mãos ali em cima A honra A glória A força O quê? E o poder ao rei Solte a tua voz e declare Não, não, solte mais forte, bem forte, vai E o louvor Ao rei Jesus Então Me ama Uma canta A ti Senhor Grandioso Grandioso És tu Grandioso És tu Então Minha Alma Canta-te Canta-te Canta-te, Senhor Grandioso Grandioso És tu Grandioso Posso crer no amanhã Porque ele temor não há Levanta a tua mão pro céu, abra a boca e cante Mas eu segura Pensa Que a minha vida Ou está nas mãos do meu Jesus Está Tem alguém sentindo ele aqui? Vai Tem alguém sentindo ele aqui? 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 Amém.